E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa! É rapaziada, o clima aqui não está muito de boa, na verdade não tá nada, né? Cês viram no vídeo anterior aí que aconteceu uma tragédia, onde a gente perdeu o nosso novo integrante aqui de casa, o novo animalzinho de estimação, o Bob. E rapaziada, muita gente tá me perguntando o que foi que aconteceu. Eu vou tentar explicar pra vocês nesse vídeo aqui de hoje, né? Eu não sei se eu vou conseguir tirar a dúvida de todo mundo, eu sei que é um negócio assim que me deixou bem abalado. Mano, eu fiquei assim de domingo pra cá sem conseguir praticamente fazer nada, né? Na segunda-feira eu não consegui gravar nada, na terça também não. Mano, é uma situação complicada, viu? E tipo assim, o doguinho tava aqui com a gente, iam fazer duas semanas na segunda-feira agora dessa semana que se iniciou. Infelizmente aconteceu essa tragédia no domingo, no final do domingo à tarde. Eu vou explicar pra vocês, né, o que foi que aconteceu com ele, porém eu prefiro sair daqui de casa antes de falar sobre esse assunto. Eu tô aqui no meu quarto, né? Coloquei uma camiseta aqui do Jack, porque na verdade eu tô gordo, rapaziada. De novo, Mikezão, 021, tá gordo de novo. Ai, meu Deus do céu, minha barriga tá crescendo, rapaziada. Mano, perdi bastante roupa do meu guarda-roupa, velho. Vocês não têm noção, mano. Olha o tanto de roupa que tem aqui, pra vocês verem, mano. Tem muita roupa aqui que, mano, que tipo, que não vai servir pra mim, mano. Tem umas par de roupa. Das blusas, até beleza. Algumas vão servir, mas muitas camisetas aqui que eu comprei quando eu emagreci não tão servindo, mano. Tipo assim, ó. Por exemplo aqui, ó. Quer ver, ó. Essa daqui mesmo, ó. Nossa, mano, mó bonita, né? Não é nem patrocínio, nada. Ó, Lacoste. Mano, várias, tá ligado? Várias camisetas aqui que, tipo, que acabou ficando parada. E tá sendo perdida aí por conta que eu dei uma engordada, né? Parece que o cabide começa até meio que cansar elas. Não sei se isso é uma coisa da minha cabeça ou não, sabe? Ó, Lacosteado. Mano, o negócio é o seguinte. Começou a cair a fichinha do Jack, tipo, ontem, pelo que eu notei, né? Do que aconteceu. A gente ficou bem triste. Eu, meu pai, minha mãe. O Jack ficou meio, eu acho que sem entender nada. E eu notei que o Jack tava sentindo falta do Bob. Ontem à noite, que eu saí pra dar uma volta, esfriar a cabeça. E o Jack, mano, não tem o costume de vir atrás de mim de madrugada. Quando eu chego, assim, quando eu cheguei era uma e meia da manhã. E o Jack, ele costuma não levantar pra nada, sabe? E eu vi que o Jack desceu a escada aqui. Ele veio, mano, ele veio cabisbaixo, sabe? Tipo assim, parece que esperando que, de repente, eu chegasse, assim, com o cachorrinho e tal. Eu sei que o cachorrinho ficava muito nessa sala, né? Fica até meio vazia essa sala, por mais que ela seja grande. Mano, uma sala, tipo, onde ele brincava, ele pulava nesse sofá, né? Ó, tem aqui vários brinquedinhos. Esses brinquedinhos aqui, alguns eram do Jack, outros eram dele, sabe? Ó, o cornetinho que ele mordia, né? Não chegou a nem arrancar pedaço dessa cornetinha, tá, rapaziada? Antes que alguém tenha dúvida. Esse ossinho aqui também, ó, ó, eu cortei, eu tinha cortado a ponta dele com medo do Bob acabar engolindo. Ele tinha até uma chupetinha, mano, ó lá, a chupetinha tá toda mastigada, né? Ele gostava da chupetinha e, ó, quem que veio aqui? Aqui, ele tá aqui, ó, ele não sei que, tipo, dá pra entender o que passa muito bem na cabeça dele. Eu sei que, tipo assim, eu agradeço todo mundo que mandou mensagem aí positiva pra gente. O Doguinho tava fazendo aí duas semanas que tava aqui em casa. Duas semanas, hein, Jack, que você tinha ganhado o irmãozinho. Eu acho que demorou aí mais de uma semana pro Jack cair a ficha que tinha ganhado o irmãozinho. E quando o Jack começou a se acostumar com ele, ele acabou partindo, rapaziada. Foi muito triste, né? Aconteceu no domingo e eu notei aqui que o Jack, ele tá bem triste, mano. Tipo, de ontem pra hoje, porque ele realmente tá notando que o Doguinho não tá mais aqui com a gente. Meu pai também, né? Tá aqui, tá aqui. Meu pai ficou bem chateado. Esse aqui veio junto com ele, né, pai? Esse petisquinho, né? Porque a mulher do criador lá tinha mandado. Ele tinha comprado aqui, ó, coisinha pra ensinar ele a fazer xixi. Né? Ó, xixi sim. Ué, pai, as dois é xixi sim? Você tava ensinando ele mijar? As dois. Tem muito pra não, mas não tá aqui. É. Colocou uma cerquinha ali, rapaziada. Porque o Bobzinho costumava muito querer brincar com as pedras e eu tinha medo dele acabar pegando uma pedrinha dessa aqui, mordendo, engolindo, sabe? Tipo, a gente tava tomando muito cuidado com ele em tudo. Mano, em tudo mesmo assim, sabe, rapaziada? Tipo, em muita coisa. A gente tomava cuidado com essas pedras, a gente tomava cuidado com aquele osso. Sempre que aquele osso ali começava a ficar mole, eu encordava a ponta pra não ter problema, sabe? E tipo, e aconteceu aqui que do nada, no domingo, era mais ou menos aí umas 4 horas da tarde, eu peguei e saí de casa. E uns 40 minutos, ou menos até, depois que eu saí de casa, minha mãe pegou e me ligou falando que o Bobzinho não estava bem. E eu lembro que antes de eu sair de casa, ele tava ali do meu lado no sofá, ele tava ali brincando comigo, porém um pouco com sono, assim, aquele sono pós-almoço, tava um calor aqui em Londrina de 30 e poucos graus, sabe? E ele ficou dormindo no sofá, com aquela barriguinha gordinha dele pra cima, mano, uma coisa muito fofa, né? Tadinho, mano, que Deus o tenha. E passou ali poucos minutos, minha mãe mandou mensagem falando que ele não tava bem. Eu falei, mãe, provavelmente ele tá dormindo, porque ele é desse jeito, ele é meio preguiçozinho após o almoço. Só que ela falou pra mim que não era preguiça do almoço, né? Eu ainda falei pra ela, falei, pergunta pro pai. Porque o pai acompanhou melhor aí os pós-almoço dele. E, tipo, ele falou também que não tava normal. E a gente decorreu um hospital veterinário que tem aqui em Londrina, que bastante gente conhece. Acho que bastante gente já levou o cachorrinho pra lá. É um veterinário 24 horas, né? Um hospital veterinário que funciona todos os dias da semana. E o pobrezinho, ele tava com bastante dificuldade, assim, pra respirar. Ele tava, tipo, com o corpo fraco, sabe? Não sei se sintomas, assim, tipo, de uma convulsão ou coisa do tipo, rapaziada. Eu sei que chegando lá, ele acabou entrando ali num oxigênio. Entrou num oxigênio na tentativa ali de conseguir voltar a se recuperar ali a respiração. Isso aí por volta de umas 4h30. E eu saí era umas 3h40, sabe? Tipo, mano, a gente tava com ele, a gente tava aqui na sala, quando do nada aconteceu isso com o Bobzinho, rapaziada. E aí tiveram que colocar ele no oxigênio, lá no veterinário, né? E logo em seguida falaram que tiveram que entubar ele. E eu não sabia muito bem a diferença, né? Entre entubado e no oxigênio. Foi aí que falaram que entubado é quando não tá conseguindo respirar. E aí me bateu um sentimento, assim, forte, sabe? Poucos minutos depois falaram aí que ele não aguentou. A gente não sabe o que é que aconteceu. E poderia ser várias coisas, né? Tem a opção de fazer autópsia. Quer dizer, tinha a opção de fazer autópsia. Eu optei por não fazer pro nosso bem. Porque eu falei, poxa, se a gente fazer autópsia, só vai caçar mais motivo pra encontrar uma culpa. Encontrar uma culpa pra gente. Porque o cachorrinho, vocês estavam vendo que ele tinha todo o amor do mundo. Ele tinha todo o carinho do mundo. Infelizmente, aconteceu isso, mano. Do nada, ele começou a passar mal. Começou a ter dificuldade pra respirar. Mesmo indo no melhor veterinário da cidade. No melhor médico veterinário da cidade. Ele acabou não resistindo. Foi uma perda muito grande, mano. E eu tô muito triste ainda por conta disso. Tá um clima de luto aqui em casa, né? Como que um doguinho, tão pouco tempo dentro de casa, acaba fazendo aí essa diferença, né? Acaba fazendo essa falta quando se vai. Pra vocês verem, rapaziada. Então, tipo, foi foda. Foi foda, foi foda, foi foda. E, então, muita gente tava me perguntando o que aconteceu, né? E o que aconteceu foi isso. Aconteceu isso aí com o Bobzinho. Eu não sei se eu vou arrumar outro animalzinho de estimação. Não sei se eu vou arrumar outro cachorrinho. Eu tô em dúvida. Por mais que eu queira, eu tô em dúvida se, tipo, se eu consigo ter psicológico pra isso. Eu sei que, mano, quando é pra ser a escolha de Deus, acaba acontecendo. Já aconteceu várias coisas bizarras com o Jack, né? E o Jack, tipo, passou bem. Agora, com o Bob, tipo, do nada, ter acontecido isso é... Mano, é surreal, tá ligado? É surreal. E quando acontece esse tipo de coisa, a gente começa a descobrir várias histórias de várias pessoas, de coisas parecidas que aconteceram. Vários amigos meus que perderam também cachorrinhos. E a maioria, assim, novinho, né? Que nem o Bob, ele tava... Faltava, acho que, 15 dias pra vacinação dele. Ele tava com as vacinas em dia, eu acredito, né? Porque ele veio de um criador onde eles eram muito bem cuidados lá. E, mano, não dá pra saber. Talvez a autópsia falaria, mas eu também acredito que a autópsia poderia muito bem inventar qualquer argumento disso, aonde isso causaria culpa, né? Na gente. Mas acho que a melhor coisa que a gente tem a fazer poder orar ali pela alma desse doguinho lindo que passou esses dias com a gente e pensar aí se vale a pena ter um novo doguinho aqui pra casa, um novo doguinho aqui com a gente. Vocês que acompanham o canal, viu que anteriormente, meses atrás, eu tinha ido em vários pet shops dar uma olhada nos cachorrinhos. Eu queria um, né? E ele veio, trouxe muita alegria pra cá, porém, aconteceu isso. Muito triste, muito chato. Mas se foi a vontade de Deus, né? Que ela seja respeitada. Eu sei que é assim, rapaziada. Corotão aqui, né? Vai passar, vocês fiquem em paz. Fiquem em paz, entendeu? Bobzinho, né, mãe? É um bom menino. Comendo minha meia. Ai, meu Deus do céu. Aqui, ó. Esse aqui, rapaziada, ele já passou por umas par, né? Então, tipo, quando é a vontade de Deus, não tem muito o que fazer. O Jack já fez até uma cirurgia uma vez, né? Da perna. Ó, pra vocês verem. Ele tem uma cicatrizinha aqui, ó. Ó, uma cicatriz que o Jack tem. Teve o quê, Jack? Foi uma luxação que você teve, né, Jack? Mano, é complicado, viu, rapaziada? A situação aí, delicada, né? Que aconteceu aqui em casa. Eu só tô conseguindo fazer esse vídeo agora pra mim conseguir voltar a gravar normal aqui pra vocês, porque eu tava, tipo, mano, aéreo, tava muito triste, muito chateado. E antes que algumas pessoas ficam pressionando aí, né, pra saber o que que aconteceu, foi isso que aconteceu, e eu não busco cavucar mais do que isso pra descobrir. Não foi um acidente, não teve acidente, ele tava com a gente bem, ele começou a passar mal do nada. Infelizmente, eu acho que tinha chego a hora dele de uma forma, assim, muito triste. Tomara que ele não tenha sofrido. Nesse momento, eu acredito que o Bobzinho deve estar num lugar melhor, e com certeza ele marcou bastante aqui pra gente, beleza? Bom, é isso, mano. Eu vou tentar fazer o seguinte, vou tentar voltar com tudo aqui no canal, né, fazer meus vídeos, minhas pegadinhas, vamos tentar trollar o povo por aí, vamos trazer alegria aqui pro canal, que é pra isso que a gente tá aqui. Essas coisas acontecem, vocês sabem que acontecem na vida de todo mundo, né? Poderia ser o meu cachorrinho, poderia ser o cachorrinho da pessoa mais famosa, da pessoa mais rica, da pessoa, qualquer pessoa, então todo mundo aí tá sujeito a isso, né? E vale o aprendizado, né, da dor que é perder alguém que tá próximo aqui, que tá com a gente, que a gente acaba amando e acaba partindo. Bom, vou encerrando por aqui, então, muito obrigado a todo mundo, e até o próximo vídeo, hein? É nóis, valeu e fui! Tchau!